A MULHER CANANEIA Há muito tempo havia uma mulher grega e sirofenícia de nação, mãe de uma menina terrivelmente endemoniada e escravizada pelos espíritos imundos. O sofrimento e a dor no coração dessa mãe eram enormes por ver sua amada filha numa situação de penúria como aquela e simplesmente não poder fazer nada para ajudá-la. Vê-la presa, amarrada, sendo machucada e humilhada por aquela casta de demônios era demais para ela que vivia aos choros pelos cantos da casa. Fazia muitos anos que aquele quadro persistia, parecendo na verdade piorar a cada dia, entristecendo sobremaneira aquela humilde mulher cananeia. Porém, em uma ocasião, Jesus estando nos termos de tiro e sidom, entrou em uma casa a fim de hospedar-se com os seus discípulos e, embora quisesse ocultar-se um pouco, aquela mulher soube dele e onde ele estava. E assim, cheia de esperança, saiu de sua residência a fim de encontrar-se com ele, convicta de que encontraria algumas dificuldades para receber algo do mestre, afinal, sua nação era considerada pagã pelos judeus e, portanto, sem nenhuma ligação com eles. Enfim, quando encontrou o lugar onde Jesus estava, entrou apressadamente e foi logo atirando-se aos pés de Jesus, com grande choro e clamor, advindos lá do lugarzinho mais profundo de sua alma. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, pois minha filha está miseravelmente endemoninhada. Em primeira mão como resposta, Jesus lhe ofereceu apenas um inquietante silêncio. Seus discípulos lhe sugeriram que a despedisse, porém, ela, ajoelhada, pedia insistentemente, Por favor, socorre-me! Foi aí que o Senhor, testando a fé daquela mãe tão sofrida, disse, Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ao ouvir aquela áspera e dura resposta, aquela mulher poderia, humilhada e de cabeça baixa, ter saído daquele local e desistido de tudo. Porém, não foi o que ela fez, e fazendo uso de grande fé e perseverança, respondeu ao mestre, Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, Jesus, admirado pelo que tinha acabado de ouvir, disse a ela, Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Naquela mesma hora, a sua filha ficou sã, e quando aquela mãe chegou em casa, pôde vê-la livre dos demônios que a oprimiam, judiavam e escravizavam. E aquela casa, além da alegria que recebeu, também, sem ainda saber ou ter noção das coisas, já anunciava ao mundo todo que a salvação também chegaria para nós, os gentios. Glória ao santo nome do Senhor, que tem prazer em premiar o homem e a mulher perseverante, que sabe, em nome do Senhor Jesus, cultivar em si o dom da fé. Glória ao santo nome do Senhor Jesus.